Lula diz que Bolsonaro não tinha o direito de envolver as Forças Armadas no processo eleitoral. Confira o vídeo. Vocês estão vendo que ainda tem na frente de quartéis algumas pessoas inconformadas com o resultado eleitoral. E ontem aconteceu uma coisa humilhante, deplorável para nossas Forças Armadas. Um presidente da República, que é o chefe supremo das Forças Armadas, não tinha o direito de envolver as Forças Armadas a fazer uma comissão para investigar urnas eletrônicas, coisa que é da sociedade civil, dos partidos políticos e do Congresso Nacional. E o resultado foi humilhante. Foi humilhante. Eu não sei se o presidente está doente, não sei o que está, mas ele tem a obrigação de vir à televisão e pedir desculpas à sociedade brasileira e pedir desculpas às Forças Armadas por ter usado as Forças Armadas, que é uma instituição séria, que é uma garantia para o povo brasileiro contra possíveis inimigos externos. Força humilhada apresentando um relatório que não diz nada, nada, absolutamente nada daquilo que ele durante tanto tempo acusou. Um presidente da República, ele pode errar.